Olá, aqui é o Thiago Martins. Nesse vídeo, eu vou fazer um unboxing para você dos produtos que eu comprei no eBay e na Aeropostale, tá? Eu mandei diretamente para a Quintry. Da Quintry, eles consolidaram todos os produtos que eu comprei e mandou para mim aqui no Brasil, tá bom? Para quem é novo no canal, para quem não conhece, a Quintry é um redirecionador de encomendas. Como é que funciona? Você faz seu cadastro na Quintry, ela vai te fornecer um endereço. Você vai no site que você deseja comprar, você faz sua compra, coloca o endereço da Quintry, o produto vai ser enviado para a Quintry. Aí você pode simplesmente comprar no eBay, na Amazon, em vários sites dos Estados Unidos, você envia de tudo para a Quintry. Chegando na Quintry, você vai fazer, você vai consolidar todos esses produtos, botar tudo em uma caixa só. E depois, você vai pagar o frete e enviar todos esses produtos para o Brasil, tá? É bem mais fácil, você economiza, tá? Você economiza com frete e você economiza com taxas, tá? Geralmente, se você tentar enviar direto uma encomenda, pode sair bem caro, tá? Porque algumas empresas acabam cobrando as taxas antecipadas. Então, nesse vídeo, eu vou fazer um box para vocês, vou mostrar aqui alguns detalhes, tá? Para você ver, essa encomenda chegou para mim. Ela chegou no Brasil dia 8. Ela chegou no Rio de Janeiro dia 8 e foi entregue para mim dia 14, tá? Eu vou deixar o print na tela aí, de todo o processo que aconteceu aqui no Brasil. E eu vou mostrar para vocês um box agora, tá bom? Como você pode ver, a caixa é bem... Apesar de ser o tamanho dela ser um tamanho bem legal, tá? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu trouxe bastante produto. Como você pode ver, foi taxado, tá? Foi tributado. O valor do tributo foi o valor declarado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O valor do tributo saiu... Eu paguei R$170,00 mais R$12,00 do correio. Foi tributado em cima do valor declarado. R$90,00 e R$82,00. Como você pode ver aqui, ó. Paguei R$170,00 de tributação, tá bom? Ela entrou pelo Rio de Janeiro, tá? Como você pode ver, a caixa vem bem lacrada. A Quintry sempre faz isso, tá? É uma empresa com excelente qualidade, como você pode ver, ó. Ela veio com esse lacre aqui. Isso aqui é um lacre de segurança, tá? Para você que não sabe. Ela veio com esse lacre aqui. Se você tentar retirar esse lacre, ó. Ela fica marcada. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou tentar tirar um lacre desse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Mostra aqui, ó. Que a encomenda foi... Foi aberta, tá vendo? Ela acaba mostrando esse detalhe aqui, tá? Aqui são as notas. Aqui são alguns produtos que eu declarei. Aqui é um microfone de lapela. Um óculos. Camiseta. Foi declarado abaixo do valor, tá? Isso aqui você mesmo faz, tá? No próprio painel lá. Aqui é um óculos. Aqui é um óculos. Aqui é um óculos. Aqui é o restante, ó. Tem carteira. Um relógio de pulso. Um relógio casual. Também foi declarado. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou tirar isso aqui. São as faturas... As declarações, tá? Eu vou pegar um estilete aqui para abrir essa caixa. Para não ficar muito longo o vídeo. A encomenda é muito bem embalada. Fica até ruim de abrir. Vou pegar um estilete. Um... 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 Pronto, aqui foi aberto Vou te mostrar o que vem nessa caixa Todos os preços, os detalhes dos produtos Eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo Pra facilitar Porque eu não vou lembrar de cabeça quanto eu paguei em cada produto Eu vou deixar o valor do frete também Pra vocês terem uma noção O fiscal fica com preguiça de abrir isso aqui Na moral Aí ó Proteção Isso aqui veio alguns detalhes Que eu pedi Aqui eu deixei marcado aqui Por favor, coloque tudo em uma caixa menor Obrigado Tá vendo Aqui tá pedindo alguns adicionais Eu pedi pra não remover caixa, remover invoice Aqui vem uma declaração Como você pode ver, vem uma declaração aqui Alguns valores que eu declarei Aqui vem o priori, tá? Mandei pelo SPS, priori e-mail Entrou pelo Rio de Janeiro Bem rápido Dia 8 até dia 14 você vê aí Faz as contas aí Brindes da Quintry Colar na geladeira Isso aqui é uma balinha Top né? Não, a empresa é... Nossa, não sei nem o que te falar Tem um saquinho aqui pra proteger Eu vou abrir aqui pra vocês Só pra vocês terem uma noção, tá? Polo Aeropostale Camiseta feminina Aeropostale Microfone de lapela Da Sony, tá? Como eu disse, os valores eu vou deixar na descrição, tá? Eu não vou conseguir lembrar É muito encomenda, eu não consigo lembrar exatamente Polo Aeropostale Essas polo eu comprei no site oficial, tá? Da Aeropostale Tem que rasgar mesmo Tem que rasgar mesmo Porque Polo feminina Aeropostale Um gravador Esse aqui é o PX440 Da Sony Carteira da Tommy Deixa eu ver Vamos abrir aqui A caixa é top Veio tudo forradinho Veio com a caixa original Tudo certinho, tá? Esse aqui eu comprei no Ebay, tá? O gravador também eu comprei no Ebay Esse aqui é um relógio que eu comprei lá na Aeropostale Tava na promoção Acho que eu paguei Se eu não me engano Eu paguei acho que 4 dólares Ó É um relógio feminino Azul Aeropostale O óculos Esse aqui eu vou precisar Esse aqui eu vou precisar cortar É um relógio feminino No site oficial do Aeropostale Comprei esse óculos aqui Próxima Polo Aeropostale Isso aqui é uma camiseta masculina Polo feminina Aeropostale Eu não vou abrir todos não Porque senão vai demorar muito o vídeo, tá? Polo azul da Aeropostale Polo feminina Aeropostale Aeropostale também Por último Invicta Esse aqui foi comprado na João Machop, tá? Peraí Tirar daqui com cuidado Etiqueta Etiqueta Caixa Ó Vou deixar a caixa aqui Vou tirar aqui Que o pessoal gosta Que o pessoal gosta O pessoal gosta de ver, né? Comprei esse aqui Que é um modelo bem diferente Que é um modelo bem diferente, tá? Tá? Caramba, o que é isso aqui? Ó Lindo Tá vendo aí? Muito bonito, ó É um invicta Produto original, tá? De extrema qualidade Ó Todos os produtos Vieram bem embalados, tá? Não tenho nem o que reclamar A Quintry tá de parabéns Só tem a agradecer Carteira aqui, ó Vai vir presa nesse elástico Aqui Tem que soltar ali depois Carteira da Tony Muito boa também, ó Então foi isso Eu espero que você tenha gostado Desse unboxing, tá? Desse vídeo Espero que você tenha gostado Espero que eu tenha tirado A sua dúvida Sobre a Quintry Muitas pessoas me perguntaram, tá? Se podia Se eu podia fazer um vídeo, tá? De algum box Eu tô fazendo aqui pra vocês Pra vocês verem Que a Quintry É confiável Você pode fazer seu cadastro Sem problema algum Como eu disse Na descrição do vídeo Eu vou deixar o preço Dos produtos Eu vou deixar o link Do vídeo Pra você poder fazer seu cadastro E sua compra Passo a passo Pela Quintry, ok? Então foi isso Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixa seu like Se você gostou Compartilhe esse vídeo E deixe seu comentário Então foi isso Um forte abraço E te vejo no próximo vídeo Sobre a Quintry Obrigado.